Nesse ano de 2019, a Natura prometeu lançar perfumes que surpreendessem ainda mais que os de 2018. Será mesmo que isso é possível? Com essa mentalidade, eles lançaram o Flunker K-Max. Primeiro Flunker da bem-sucedida linha K, que é o primeiro Flunker Kayak Del Parfum, ok? Com esse lançamento, muitas são as perguntas. A primeira delas, eles são parecidos? A segunda, ele tem um bom desempenho como prometido? Afinal de contas, na publicidade, diz que ele atinge até 10 horas de fixação, garantido. Fiquem comigo nesse vídeo que eu conto tudo pra vocês. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente faz aquela apresentação bacana. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque é muita coisa pra falar em pouco tempo do mais novo lançamento masculino da Natura, Del Parfum da linha K. Primeiro Flunker da linha K, que é o K-Max. Perfume esse que promete entregar uma fixação mínima de 10 horas na pele. Mas será mesmo? Antes de tudo, eu quero agradecer aqui a toda a equipe de RP da Natura, de comunicação, por me enviar o press kit com esse lançamento. Eu já tava assim, maluco, na hype. Daí eu parei e pensei, gente, esse perfume deve ser maravilhoso, porque tenho amigos que experimentaram antes e ficaram doidos. Eu falei, poxa, eu preciso desse perfume pra ontem. Se eu gostei do K tradicional, esse aqui, então, vai ser batata. Eles mandaram com essa caixa aqui, certo? Essa caixa, ela veio com um cadeado. Esse cadeado tinha uma senha padrão. E essa senha foi liberada depois de 10 horas. Foi uma ação de marketing bem interessante. As 10 horas de espera, elas foram pra representar o tempo de duração do perfume na pele. Mínimo. Foi uma boa sacada. Eu esperei pacientemente. Claro que a gente fica ansioso, mas eu cumpri a risca de tudo que o departamento de marketing passou. A gente sabe que tem uma equipe que trabalha nisso, faz a arte, faz tudo. Eles fizeram um enigma também, colocaram aqui, assim. Cara, muito legal. É um press kit muito bonito. E antes que as pessoas perguntem, esse press kit é para influenciadores digitais apenas, tá? Não precisei violar o cadeado, rasgar a caixa, nada disso. Esperei no prazo certinho. Até também para criar aquele mistério e aumentar a hype, né? Bom, já falei um pouquinho da apresentação. Vamos falar do perfume agora em tempo recorde. Primeira parte técnica. Deixa eu resumir, porque tem muita gente que reclama disso, né? Quando você passa o perfume, gente, eu não vou borrifar aqui, até porque ele impregna. O cheiro dele realmente é assim, é monstro. Peguem tudo e custa sair. Então, não vou passar na mão nem em fita dessa vez, tá bom? Ele tem uma abertura, assim, com um acorde aquático, até que é para caracterizar a linha Kayak. Mesmo sendo o K, toda a linha K que venha de Kayak tem acorde aquático. É padrão. Além disso, tem também, assim, toranja. Quando a gente passa, a toranja é muito evidente. E ela tem uma duração interessante na pele, né? Dá aquele aspecto suculento ao perfume. Que é muito bom. E acho que, sim, é uma nota muito fácil de agradar. Uma nota que a Natura descobriu também na nossa biodiversidade, chamada Poejo. Que ela traz um acorde, um aspecto, assim, de floresta, sabe? Parece que você está andando em uma floresta úmida. Parece que acabou de chover. Aquele cheiro que sobe. Uma delícia. Bem verde. Com um leve amargor. Que eu achei, assim, simplesmente fantástico. Só a Natura mesmo para descobrir umas notas tão maravilhosas como essas, né? E dentro da nossa biodiversidade. O que é melhor. Além disso, aquele ardidinho fresco do gengibre. E o leve amargor da pimenta preta. Bom, é isso de cara quando a gente passa. Como ele não deu parfum, ele dura aproximadamente de 5 a 15 minutos. Até as notas de corpo começarem a dar o ar da graça. Só que o desmembramento dessas notas, né? A transição das notas de cabeça para as notas de corpo é lento. Porque as notas de corpo e de fundo, elas são bem parecidas. Ou seja, o perfume muda pouco. Para quem gostou do que viu, do que sentiu na primeira borrifada, é um prato cheio depois. E ele não é um perfume explosivo. Claro que se você passar no ar, o cheiro vai invadindo todos os cômodos da sua casa, do seu apartamento. Ou seja, onde você estiver. Mas na pele, ele não é um perfume invasivo. Você passou, ele acende e fica ali exalando firme a uma certa distância. Bem notável, mas não é bomba. E isso existe por causa de uma nota que a gente vai ver logo a seguir no corpo dele. Bora conferir. Para deixar o perfume um pouco mais sóbrio, eles usaram algumas notas como, por exemplo, violeta. Há tempos eu não vejo a violeta se manifestando de uma maneira tão mais ok assim, né? Porque ou ela berra demais, ou ela fica invisível. E aqui a gente vê um bom trabalho. Além dela, a lavanda trazendo aquele frescor característico, casando bem com o poêjo do começo, com as notas aquáticas. E também agora uma nota especial, que é a que eu disse anteriormente, que faria toda a diferença nesse perfume. Olíbano. O Olíbano, para quem não sabe, é o incenso. Mas não são aquelas varetinhas de 1999, não. É o incenso vindo da árvore. O puro incenso. Aquele mais top de linha mesmo. E aqui, ele existe não para aparecer e para você identificar que o perfume tem incenso. Ele funciona aqui como um veículo. Só para fazer o perfume exalar mais firme e por mais tempo. Mais nada. Assim como um bom incenso, que ele exala sem parar. E é o que acontece. Ele faz com que o perfume tenha uma leve aparência esfumaçada, que não é muito. Só que essa fumaça é para cortar o que seria muito azedo, muito cheiro de mato, muita flor. É tudo muito equilibrado aqui, sabe? É muito harmônico. E o incenso funciona aqui lindamente. E já que tem incenso, agora é a hora de saber quanto tempo esse perfume tem de silagem. Inclusive em termos de fixação. Mas eu coloco aí, fixação barra projeção, de aproximadamente 6 horas ininterruptas. É uma média realmente alta, elevadíssima, que eu não esperava para um perfume dessa categoria. Por ser um perfume mais aromático. Por fim, ele tem uma base mais ou menos, bem mais ou menos, na pegada do Sr. N. Aquele combo de cedro, sândalo, patchouli, almíscar, vetiver. Ou seja, uma base bem amadeirada. Para caracterizar esse perfume como sendo 100% masculino, digamos assim. E a base dele só aparece depois de um bom tempo. Quando eu disse que nas notas de corpo eram 6 horas, facilmente elas podem se estender no seu olfato, ou no olfato de quem está perto de você, por mais tempo, tá? Porque a base, até agora, eu sinto ela aqui na dobra dos meus cotovelos. É uma coisa absurdamente incrível e longíqua. Ele chegou aproximadamente 16 horas na minha pele. Posso colocar que seguramente, sentindo o perfume sem fazer esforços, as notas de corpo duraram aí, coloca mais ou menos, as 10 horas, né? Que foi aquela transição. 6, entre a sexta até a décima hora, ele vai se dissolvendo até entrar nas notas de fundo e ficar só nelas. E aí, quando vem as notas de fundo, ele fica mais um bom tempo. Mais 6 horas na pele. Então, totalizando aí, 16 horas. É um absurdo de fixação. Se você quer um perfume que não te deixe na mão, um desempenho realmente satisfatório e super acima da média, é um desempenho de perfume premium. O Natura K-Max, não confunda com K-Max, pelo amor de Deus, apesar do homônimo, é um perfume que veio pra ficar. Certamente, ele utilizou de matérias-primas de excelente qualidade, uma combinação de notas um pouco convencional em alguns dados momentos e em outros ousada, tanto é que no caso do incenso, e eu confesso que eu sou uma pessoa que ama incenso em perfumes aromáticos, vi de exemplos de Bleu de Chanel, Versace de Lan Bleu, Kenneth Cole Black, são perfumes que seguem nessa tendência e eu adoro. Traz esse esfumaçadinho, esse sujinho pro perfume, sem deixar ele necessariamente com cara de banho. Cara, esse é muito legal. E a Natura apostou nisso e deu super certo. As 10 horas de fixação são garantidas, com certeza, sem menores problemas. Natura, meus parabéns mais uma vez. É um lançamento que veio pra ficar, sem sombra de dúvidas. Tem uma fragrância excepcional, funcional, não foge daquilo, ele foi feito pra agradar mesmo. Fixação dele é monstruosa e a projeção, ela é digna de um bom eau de parfum, como é o K-Max. Resumindo, um baita perfume que certamente deve fazer parte da sua coleção e geralmente lançamento a Natura coloca um precinho bem camarada. Então, gente, corram e aproveitem, porque esse perfume não pode ficar de fora da sua coleção, em hipótese alguma. Pra quem tem preguiça de dados técnicos, eu vou resumir esse perfume aqui da maneira mais prática possível. O que é o K-Max? Em resumo, esse perfume seria feito de as primeiras notas do Kayak Ultra, né, que é a melhor parte dele, com as notas de base do Química de Humor Masculino. Kayak Ultra Masculino, Química de Humor Masculino. Pega essas duas etapas, as primeiras notas daqui pra cima, né, cabeça e corpo, com a base desse perfume. Misture tudo, acrescendo incenso e poejo, aquele cheirinho de floresta, daí vocês têm o K-Max. A grosso modo dizendo, é top ou não é? E no mais, pessoal, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Um forte abraço, fiquem com Deus, eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau!